Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje em mais um dia no CSGO.net, pessoal. Estamos com 400 dólares, lembrando a vocês, 7 friend ativo aí, entregas acontecendo aí. Tirando os especiais que não foram enviados ainda, tem bastante brinde sendo enviado. Eu vou fazer uma live esses dias aí agora até para rever uns formulários aí. Tem um pessoal que está fazendo errado ali com o trade URL. Me enviei convite na Steam, a pessoa não aceitou e não veio atrás do brinde. Se você não recebeu ainda aí, tem algum brinde de 6 friend, 5 friend aí, cara, para receber. Provavelmente deu errado o seu formulário, eu já quase praticamente encerrei essas entregas aí. Pode vir aqui, a gente corrige lá e já te envio hoje, beleza? Tem bastante gente aí que está fazendo o formulário errado, trade URL incorreto. Alguns formulários tinham ido para spam, eu recuperei, eu enviei e a pessoa não aceitou. Tem trade ali há 7 dias quase e a pessoa não aceitou. Hoje a gente vai fazer vídeo aqui da caixinha do Phelps, cara. Phelps aí bem antigo no CSGO.net, a gente fez a do Ninja, vamos fazer a do Phelps. 8 dólares a caixa dele, bem interessante, tem bastante skin legal, tem umas skins nem tanto. Aqui da do Phelps aqui, cara, praticamente a partir daqui, ela praticamente paga por causa do bônus. Mas melhor aqui, daqui ela já pode, é profit a partir do bônus, então está tudo diferente dessa M4, que é o que a gente quer, beleza? Vamos abrir então aqui, 400 dólares da caixa do Phelps. Lembrando, não estou dizendo se a caixa é boa ou ruim, cara, porque além de depender da minha sorte, eu abri 400 dólares de uma caixa só, não é recomendado. Olha lá, começamos no prof... é, quase pagou. Com um bônus ali, quase profit. Eu abri 400 dólares, mas uma caixa não é recomendada, a chance de eu sair no prejuízo é muito grande, mas a gente faz para testar, bora lá. Correpenza, se você tem muito saldo, abre várias caixas, quanto mais caixas você abrir, mais chance de profitar você tem, do que se você ficar abrindo uma, a mesma caixa várias vezes aí, cara. Nossa, uma pagou ali com bônus, outra foi prejuízo, vamos ver. Opa, faca, faca, objetivo, guys, com esses 400 dólares, não é nem sair no Profit aqui, é testar a caixa, ver como que está aí a questão de drop, e tentar sair com uma faca ou com uma luva dela aqui, ver se a gente dá sorte, beleza? Bora lá então. Lembrando, se você depositar aqui no CSGonet ali, se você depositar 260, mais ou menos 250 ali, e... 250? Não, acho que é 300, é 300 mais ou menos ali, 280, por aí, 280, se você depositar com 40%, com 7 de frente, você vai ter 400, então tudo ali mais ou menos de 270, 280 é Profit tirando bônus. Vamos ver então. O bônus sempre é para você ajudar a chegar no valor que você depositou ali, isso é muito bom do CSGonet, que o bônus ajuda muito. Pegamos uma USP 34, beleza, pagou, vamos abrir 5 agora. O que vem agora, vamos ver. Opa, Code Red, Code Red interessante, não acho que ela está tão cara hoje em dia. 16, é, tá, não foi Profit, tá. Com bônus foi, com bônus foi, então tá bom. Se não foi, ficou 1 dólar ali para trás. Vamos ver, luva, meu Deus do céu, faca, eita, olha, essa daqui beitou, hein. Cara, casinha 16, 7, 6, 7, várias pagaram, 6 acho que foi Profit, 57, não, não foi Profit. Bora mais uma de 10. Várias pagaram, mas não foi Profit. Agora vem o quê? Faca, 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 faca. Não. Nossa, não cantou nenhuma música. Eita, 10, 7, 38. Agora foi bastante prejuízo essas aí, hein. Bora lá, mano, faquinha, vem, vem pra gente, essa navaja aqui, já tô feliz. Essa se move, cara, essa se move aqui, eu tô feliz já. Bora lá. Faca, faca, faca. Eita, F. Hum, se passa pra Skull, tira boa também. 27, 24, não, não foi bom. Aí, as duas, duas últimas, modo rápido. E tem que se pode se move aí. Cara, tá, falei pra vocês, a chance de eu abrir a minha caixa várias vezes. É, saindo prejuízo é grande, porque eu abri. Mas, cara, deu pra ver que a caixa não tá ruim, na minha opinião. Tá vindo bastante skinzinhas, 6 dólares, 5 dólares. A gente tem um azar aí, a gente abriu muita caixa. Muita caixa. Mas, ó, 240, 280 ali, a gente ficaria no Profit por causa do bônus. Não tá ruim. Tem caixa bem ruim no site aí. Tipo essa daqui, eu também não gostei. Tem umas caixas bem ruins. Mas eu acho interessante a caixa do Felps, tá bem balanceada. Dá pra tirar um Profit nela, eu tenho certeza, se você tiver um pouco de sorte, abriu algumas ali. E, cara, basicamente é isso. Vamos abrir aqui essa daqui de bônus points. Vou trazer outros vídeos testando ela, não vai ser só esse também, né? Que, às vezes, em um tom de jeito de sorte, pode ser que a maior abra dá muito Profit. É aquilo, depende da sua sorte também. Mas eu achei interessante, cara. Tá bem balanceado as skins. Tem caixa que só tem muita skin cara. Aí a porcentagem fica lá embaixo. Mas essa daí tá interessante, tá bem balanceada, eu achei, tá? Vamos vender aqui, vamos terminar na loucura aqui. Tá ligado como que é? Vamos abrir... Vai, Classified. Tá na promoção. É promoção, Classified. Isso daqui é o quê? O que apareceu ali? Mais bônus, tá? Bônus em dobro. Beleza. Não entendi. Vamos abrir pra ver o que acontece? Tem várias caixas, mas é bônus, ó. Ou é loucura minha, toda a caixa... Ah, são as caixas que dão um bônus, tem caixa que não dá bônus. Entendi, entendi. Loucura minha. Mano, na verdade, caixa de M4-4, muito tempo não abre. Vai, 10. Só vai. Sim. Na loucura, só vai. Só vai, aqui vem. Você e Dom. Tá, deu ruim. Nossa, deu bem ruim. E eu acho que deu bem ruim. 25. 70. Tá. 5 é 70? Nossa, eu perdi bastante. Tá, deu bem ruim. Deu bem ruim. É, não foi dessa vez, cara. Arriscamos. Não foi dessa vez. Arriscamos e deu ruim. Mas, bora lá. Contrato. Contrato em tudo. Acontece. Estamos jogando hoje pra arriscar. Estamos jogando hoje pra sair com tudo ou nada aqui. Vamos ver. 66 veio pra gente. 72. Beleza, profite. 101. 21. Beleza. Vamos vender esse 21 aqui. Cara, vamos tentar recuperar. Cara, hoje é tudo ou nada. Hoje é tudo ou nada. Vamos de 200 pra 20. Vai que vem. Hoje é tudo ou nada. Vamos lá. 8%. Tem chance. Vai parar aqui, ó. Aqui, ó. Tem chance. Tem chance, hein. Guys, e pra finalizar, a gente precisa de 300 aí pra sair no profite. Tirando bônus. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar a faquinha que a gente tem aí no inventário. De 100 pra 300. 20% aí, mais ou menos. Vamos tentar a sorte. Gente, é isso, então. Bora lá. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Veio. 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 Para. Para. Hum. É. Hoje deu ruim. Acontece. Arriscamos. Vai. Bora lá. Próximo vídeo a gente tá aí. É isso, guys. Formulário na descrição. Em breve tem novidades aí boas pra vocês. Novo site de brindes aí. A gente vai fazer um site pra poder, em vez de fazer formulário, ficar tudo mais certo pra vocês. Sacar o brinde já vem na hora. É nóis, então. Valeu. Falou. Fui. Fui.